E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Vamos fazer aqui, corrida dos Estados Unidos, modo My Team, primeira temporada É, assistam o treino lá pra vocês verem o que aconteceu Aquele bug da chuva nos treinos, sabe, que eles voam Mas faz parte, vamos tentar pontuar nessa corrida É difícil, mas vamos tentar, quem quiser o setup, tá lá no treino, tá Setup pra pista seca do modo My Team, primeira temporada, tá bom o setup, viu O carro tá bem seguro Pessoal, estratégia aqui são 14 voltas, vamos colocar 13.6 voltas Estratégia de pneu Na sétima volta a gente para Dá pra parar na sexta ou na oitava também Vamos deixar na sétima programado Deixa seu feedback aí, tá Seu comentário, o feedback de vocês é importante Vamos pra cima deles, vamos esbagaçar Tranquilo? Pessoal, ganhamos algumas posições aí, ó Eles foram punidos, vamos lá Impostadinho ali Boa Pra cima, vamos pra cima Aproveitar o início de corrida O início de corrida eles se atrabalham, né Sainz brigando ali com O lati que é bom pra gente O lati que é bom pra gente E aí, Sainz, Sainz parando No meio da reta Causei colisão Sempre é a gente que causa colisão O lati que deu uma travadinha ali Isso aí, ótimo, ultrapassagem O lati que deu pra gente Estúpido, eu causei colisão Todo lado de dentro Vamos lá Deve ter esperado a reta também Esses toquezinhos, pessoal, faz parte da Fórmula 1 Não tem jeito Ainda mais com os botes agressivos Do jeito que Eles estão Falhadinha O DRS está sendo ativado Nessa volta Você pode usar o DRS Quando estiver a pelo menos um segundo Do carro a frente na zona de DRS O DRS está sendo ativado O DRS está sendo ativado O DRS está sendo ativado Vamos lá Estamos indo bem Sexto lugar Está excelente A gente conseguiu manter O DRS está sendo ativado O DRS está sendo ativado Parar de errar né, esterrando muito Certo, a diferença à frente é de 5.0 segundos Vamos concentrar pessoal Estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios Certo, a diferença de pneus Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O pneu já foi? Está bom o pneu É o carro 1 de aerodinâmica mesmo pessoal Olha o mergulho Não É desse jeito não né, estou vendo o carro assim Segura Nossa diferença com o carro da frente é de 8.5 segundos Pessoal, nós vamos parar na próxima volta, o pneu já está bem ruim Apesar que lá aparentemente ele não mostra né Pela porcentagem da galera, está muito bom esse pneu, mas não está Erro meu mesmo, mais um erro E se desce e se errar a 1 já era né pessoal Eu não consigo fazer as ruas, será que a gente quebrou o pneu? Não, aparentemente não né Não tem o que fazer Ok, caímos uma posição, uma posição a menos Recuperamos, boa Não encostamos nele Não, aparentemente não, aparentemente não tem o pneu, mas não tem o pneu Não dá mais uma volta Você vai entrar nos boxes nessa volta, tente fazer seu melhor tempo possível Segura lá no quadrado, opa, pegou a zebra ali Nosso carro é muito inferior pessoal, olha o pelotão aí no mapa Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus logo Olha o pelotão que a gente está segurando aí Num lapinho Quantos carros a gente está segurando? Vamos ficar do lado de dentro Ixi, vai passar igual uma flecha Nossa, olha isso Olha isso E aí O que é isso? O Ricardo veio atrás, muita gente parando também, vamos lá, a equipe tem que trabalhar bem. Saia agora, você estará correndo quando sair os moxies, liberar, liberar, vinda a estratégia de pit stops, leve esses pneus até o fim agora. O louco! O pneu free é foda. O Ricardo está atrás da gente, senão é bom, né? O carro dele é muito superior ao nosso. O carro dele é foda. O carro dele é foda. O Guilherme está entrando nos boxes. O carro dele é foda. 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 Pegou na zebra Pegou na zebra e o carro soltou A gente abri a asa em cima do Sainz Estão 5 voltas de combustível Arradinho, estou errando muitas Espiral Asas em cima do Sainz A gente abriu A gente abriu A gente abriu Vamos lá. Vamos lá. Ainda deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente conseguir segurar o Ricardo, vai ser uma vitória. Vamos lá. Vamos lá. Segura. Vamos lá. 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 Segura esse carro. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 E aí e empatamos aí né com com o Vettel estava perdendo para ele e estamos aí no level 3 eu acho que no level 15 a gente ganha mais um patrocinador mais dinheiro entrando para a gente e ganhamos aí os patrocínios ó dessa semana isso é bom E aí o pessoal vou ficando por aqui tá muito obrigado aí por acompanhar o canal como sempre gratidão Eterna e por vocês deixa seu like e faça seu comentário aí para você que assiste o nosso modo Maitim aí né é importante para mim tá bom a gente se vê no próximo vídeo tudo de bom para vocês abraço carinhoso aí do Rodrigo tá fiquem com Deus